Olá professores, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um encontro da classe de professores. Certa vez, um professor de teologia durante a aula disse que a palavra cristianismo poderia muito bem ser resumida em dar. Ele queria dizer que ser cristão é dar tempo, atenção, compreensão, carinho, esperança e recursos aos que precisam. E você deve estar se perguntando o que a Escola Sabatina tem a ver com isso, né? Vamos explicar. Já, sendo a sua unidade de ação uma classe dessa grande escola que visa nos ensinar como sermos semelhantes a Jesus, precisamos pôr em prática o que aprendemos. Entendeu agora um dos motivos pelo qual a sua classe da Escola Sabatina se chama unidade de ação? Bom, vamos agir então? E o que podemos fazer? Tem muita coisa para ser feita. Vamos dar alguns exemplos? Distribuição de alimentos para moradores de rua, famílias carentes, lar de crianças e idosos em instituições de apoio social. O mutirão de Natal é um bom exemplo disso. Você pode fazer também feiras de saúde, palestras contra as drogas, bebidas, fumos e outros, palestras de conscientização para famílias, Visitação a enfermos, reformas de casas de pessoas carentes, entregas de roupas, calçados, artigos de higiene. Realizar pontos de atendimento para aconselhamento na igreja ou em locais públicos. Realizar eventos tais como piqueniques, chás, dejejuns, almoço, passeios, nos quais deve-se incluir os membros e convidados. Realizar treinamentos para membros de como melhor servir as pessoas da sua comunidade. Essas e muitas outras ações você pode estar realizando. Essas são só algumas ideias. Mas você pode analisar o que mais a comunidade próxima à sua igreja necessita e, desta forma, estimular sua classe a agir e demonstrar o amor de Deus através do serviço. Eu preciso esperar pelo meu pastor ou diretor da Escola Sabatina para começar? Tanto o pastor quanto o diretor da Escola Sabatina da sua igreja estarão te apoiando e incentivando. Mas você não deve esperar por ninguém. Ore e comece. Torne sua classe em uma agência de serviços e amor ao próximo. Afinal, a Escola Sabatina é um lugar de servir. E aí E aí E aí Obrigado.